Carguinha pronta. Fala oi aí. Oi. 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 Pensa. Ó. Matagal, olha. Misericórdia. Ó o trem que ele fez aqui pra trás. Como é que é o nome desse trem aqui atrás? Hein? Como é que é o nome desse trem que você fez? Tampão. Tampão. Aí, ó. Ó o tampão que ele fez. Ficou show, né? Agora sim dá pra viajar tranquilo, sem medo da carga cair num carro atrás, né? Cair pela rodovia. Olha. Cargona bonita. Sofrida, hein? Misericórdia. Pensa num sol. Sol ardido mesmo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Tá pronto. Agora é só voltar pro reino de tão, tão distante e descarregar, né? Tchau. 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 Tchau.